EXP Resolve, Matemática e Suas Tecnologias, professor André Luiz, com mais uma questãozinha do Enem. Questão pessoal do Enem 2015, segunda aplicação. É uma questão de análise combinatória, vamos dar uma olhadinha, certo? Se quiser, antes pessoal, você dá uma olhadinha na questão e vem comigo tirar as dúvidas. Vamos para a questão. A bandeira de um estado é formada por cinco faixas, A, B, C, D e E. A, B, C, D e E, tá aqui, certo? Ele coloca pra gente, deseja-se pintar cada faixa com uma das cores, olha as cores, verde, azul ou amarelo. Então nós temos disponíveis três cores, de tal forma que as faixas adjacentes, pessoal, faixas adjacentes, quer dizer uma do lado da outra, adjacência. O que é adjacência? É próximo, certo? São vizinhos. Então eu moro nas adjacências de certo local, então você mora próximo a esse local. Ele diz o seguinte, de tal forma que as faixas adjacentes não sejam pintadas com a mesma cor. Então tem que ter cores diferentes, bem tranquilo. O Enem já fez isso algumas vezes. O cálculo do número de possibilidades distintas, pessoal, são as possibilidades distintas de se pintar essa bandeira com a exigência acima. Com o comando que ele me deu aqui, eu tenho que seguir isso aqui, certo? Usar três cores, uma faixa do lado da outra, não pode ter a mesma cor. Então venha comigo. Olha que tranquilo, olha. Olha que tranquilo. Vamos lá. Pessoal, eu vou começar por A, certo? Se eu começar por A, nós temos três possibilidades, certo? Em A, porque nós temos o verde, azul e amarelo. Três. Vamos agora botar as possibilidades de B, porque A pode ter qualquer uma das três cores. B, vamos pensar em B. B, pessoal, eu posso ter duas possibilidades, porque B não pode ser igual a A, certo? B está fazendo uma fronteirinha com A, não pode ser igual a A. Vamos para C. C não pode ser igual a A nem igual a B. Olha aqui, é fazendo fronteira. Se não pode ser igual a A nem igual a B, e nós temos três cores distintas, e nós temos duas regiões, três menos dois vai dar uma possibilidade para C, ok? Vamos analisar D. D faz fronteira com C e faz fronteira com A. Então, essas duas cores não podem ser. Então, de três cores, certo? Duas possibilidades são excluídas, sobra uma. E o E, E não pode ser igual a D, mas pode ser igual a qualquer uma das duas, porque não é adjacente das outras. Então, a E só não pode ser igual a D. Então, isso aqui dá quantas possibilidades para a gente? Dão duas possibilidades, porque eu só vou excluir uma, certo? Então, nossa resposta vai ficar como? Nossa resposta vai ficar três vezes dois, porque são possibilidades, é isso? Vezes um, vezes um, vezes dois, certo? Então, nossa resposta está aqui, 3 vezes dois, vezes um, vezes um, vezes dois. Vamos procurar a alternativa que nos dá isso aí como resposta. Então, a alternativa certa, pessoal, vai ser a letra C. Aqui é três, dois, depois vem um e um, um e um, e depois vem dois. Então, a alternativa certa é a letra o quê? É a letra C. Professor, se a gente fizesse ao contrário, certo? Daria correto, com certeza. Se você disser, não, vamos fazer o contrário. Então, vamos supor, de baixo para cima, E tem três possibilidades. Não é isso? D, vai ter duas possibilidades, ok? Depois, a gente analisa o C e não pode ter a cor nem de A nem E. Então, vai dar uma possibilidade, olha. O B não pode ter essas cores aqui, também vai dar uma, ok? E aí, pessoal, o A, vou ter o quê? Vou ter duas possibilidades. Joinha, então fica a mesma coisa, certo? Então, isso é tranquilo. Mas é melhor vir do A para o E do que subindo. Não é isso? Joinha? Então, pessoal, GG para vocês, certo? EXP resolve. Até a próxima questão, galera. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho